Fala meu queridão, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia galera? É o seguinte, a live vai continuar, tá? Mas só que eu procurei na internet algumas dicas que eu precisava E acabei que eu não encontrei ninguém que pudesse me ajudar Em algumas coisas que eu estava precisando em específico Então por isso que o vídeo vai ser muito rápido, eu quero fazer em menos de 5 minutos Esse vídeo que eu quero falar só de cada ponto, tá? Então eu quero mostrar pra vocês como é que você usa esse item aqui ó Que chama-se tratores flutuantes, tá? Deixa eu ver quantos que eu tenho, eu tenho dois aqui Vai ser ótimo que eu vou usar os dois, tá? E aí eu pesquisei como é que usa esse item, ninguém ensinava E eu tentava vir aqui no menu ó E tentava usar ele, não usa por aqui, tá? Não tem jeito de você usar por aqui Então como é que você faz pra usar esse trator flutuante? Então é o seguinte, você tem duas formas de usar ele Primeiro, esse item é só liberado mais à frente, tá pessoal? Então depois que você viajar de navio e tal, for pra outra cidade Você vai conseguir liberar esse item No início, pode esquecer, ele não tem esse item aqui Como é que você usa ele? De duas formas A primeira, você vem aqui ó E vem aqui nas suas cargas Você clica no seu item e descarregar Então você tem que jogar ele no chão, tá? A primeira coisa é você jogar ele no chão E aí você vem e confirma Bacana? Tá aí o item no chão Beleza? Então com ele no chão você pode fazer algumas coisas Inclusive você pode subir nele, tá? Mas daqui a pouquinho vocês vão ver que vai dar pra subir nele Então a primeira forma de jogar seu item no chão é assim, tá? Então eu vou abrir o menu dele aqui ó E vou jogar algumas coisas Essas cerâmicas, essas coisas que eu tenho aqui sobrando Vou jogar aqui Vou deixar só um pouquinho pra jogar no outro depois, tá? Então vou clicar E colocar no trator Bacana? Colocou no trator Praticamente pronto aí Confirmou Tá As suas mercadorias vêm pro trator Só que ele não tá conectado em você Tá vendo que ele tá solto? Beleza Então você vem e conecta ele Mas antes de conectar Eu vou jogar o outro extrator aqui no chão, tá? Como é que faz também? A segunda forma é você selecionar o seu menu aí ó Tá? Você clica pra direita E você seleciona o menu e larga Aperta a bolinha Ele vai jogar no chão Igual tá mostrando aí, tá? E aí Você pode aqui ó É... Carregar nas costas Conectar Desmontar Abrir menu Lembrando que ele tem um limite, tá pessoal? Tá Bacana Agora vamos ver se eu consigo subir nele aqui Pra poder subir nele eu tenho que fazer o que? Uma conexão Conecto ele aqui ó Tá? E aí eu consigo subir nele E aqui eu posso andar em cima dele Então se você quiser passar numa descida com ele ó Muito legal Inclusive você pode fazer isso aí Tá bom? Pra descer Pra andar é só apertar quadrado ó Você consegue andar com ele ó Lembrando que ele tem um gasto aí de cristais escurais né? Então você tem um gastozinho aí Pra sair aperta X Bacana Pra colocar mais carga nele A gente vem no menu de carga Coloca em resina Vou colocar aqui no... No trator Pronto Beleza Agora uma dúvida que muita gente tem É que dá pra usar dois ao mesmo tempo Como é que faz pra usar dois ao mesmo tempo? É simples Você coloca o conector no trator um E depois você vem No segundo aqui E coloca o conector também Aí você vem e conecta os tratores Tá Então um fica conectado no outro O primeiro que você se conectou É o que vai ficar mais próximo de você E o segundo É o que fica mais afastado Uma coisa interessante É que quando você passa pelos obstáculos Vou ali no obstáculo pra você ver Quando eu passo em qualquer obstáculo né Ele vai subir Normalmente porque ele flutua ó Ele não fica travando ó Tá vendo? Muito interessante Tá Então basicamente é assim que você usa o trator Beleza? Se você quiser descarregar É só você vir aqui ó Apertar rapidinho Você tira as coisas dentro dele Ok? E aí você pode pegar ele de novo né Você primeiro tem que desconectar ele E depois você pode colocar ele nas costas E usar quando você bem entender Tá bom? O vídeo é bem rapidinho É só pra mostrar pra você Como é que usa esse trator É Aqui Pra você aproveitar o máximo do game É uma pena que ele só aparece nesse momento do jogo Ele podia aparecer antes tá Mas faz parte né É Tem algumas coisas do jogo que a gente não gosta Outras a gente gosta muito E esse trator aqui é uma das coisas mais legais Que tem no jogo Com toda certeza Eu prefiro ele do que outras coisas Tá? Beleza? Então é isso aí galera Se gostou deixa like Fique com Deus E fui Vamos indo Vamos indo Vamos indo